Próximo! Bom dia! Bom dia! O senhor vai fazer consulta? Não senhor, eu vim comprar ovo! Não é claro que eu vim fazer consulta? O que é que eu estou fazendo aqui? Isso aí que eu gosto de dar! Eu estou em uma pirrenguinha, essa rapaziada! O que tal o senhor me contar das suas perrenguiças? Doutor! E eu já fui no tratador, no bebedor, fui até no curador e nada! É? O que esse tal de curador mandou o senhor fazer? Por curar o senhor! É, seu nome, por favor! De fudismo ou de crismo? Seu nome! Então é Zé! Zé de quê? Posso chamar a Flávia de Zé mesmo que eu entendo! Ah, o senhor mora na roça! Pra cada roça um tiquinho! O que é que o senhor está sentindo? Doutor! Eu estou sentindo uma farta de dinheiro, rapaziada! Eu estou na quebra mesmo, na vida aí! Doutor! Misturado! Misturado! Chupenonga! Com miolo! Fim de leite! Doutor! 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 Estou dissipando um mico todo dia! Ah! O senhor está vomitando! E dando cangolê! Doutor! Que diabo que é isso? O senhor não sabe o que é cangolê? Não! O senhor precisa estudar mais, hein, meu Deus! Sabe nunca, rapaz! Ah! Entendi! O senhor está tendo desmaio! Vertigem! Deve ser velho! Lumbriga sanitária! Lumbriga sanitária! O senhor está sentindo alguma dor? Doutor! Tudo quanto é lugar que eu parto, dói! E eu parto aqui, dói! 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 Um lugar que eu não parto que não dói, doutor! Deixa eu ver uma coisa aqui! Ah! É claro! O senhor está com o dedo quebrado! O senhor é bom mesmo! Tirou chapa, nem nada! Não é quebrado! Ele é destroncado! Mais alguma coisa? Doutor, tem sim! Cá pra nós, no particular! Enframei a capa da espingarda! Ah! O senhor enxou o pênis! Não é o dênis! É o pilau mesmo! O senhor deve ter um doente de vermelho! De quem, D. Valério? Vem cá! O senhor fuma! Eu aceito! Me dá uma eclareira! O senhor não fiz! Tô falando do dia a dia! Ah! Doutor Vichari! Eu pinto de 30, 40 cigarros por dia! Mas não sou viciado! Lá, igual a hora que eu quero! Só esse mesmo já larguei umas cinco vezes! Sei! Sei! Meu pulmão tá branquinho! Igual a camisa do senhor! Tá branquinho! Tá branquinho de fumaça! Me responde uma coisa aqui! O senhor consome álcool! Não, senhor! Só pinga mesmo! O ácido tá muito caro, doutor! Tá mais caro que é casulino! O senhor tem plano de saúde? Dez! Ontem mesmo eu falei com a minha velha! Falei mulher! E amanhã eu vou nesse doutor e vou voltar curado! Esse é meu plano! Vou te tratar o senhor pelo SUS mesmo! É! E fábrica? Não! É de graça! Eu vou te examinar rapidinho! O seu resultado sai muito rápido! Semana que vem tá pronto! Não! Outubro do ano que vem! Ué! E até lá já morreu! É! Mas nesse caso o senhor nem vai precisar de vir buscar o resultado! Me responde alguém! Alguém já fez exame de próstata no senhor? Oi doutor! E eu não conheço o animal ainda não! Santa Matilda! Algum médico já fez exame retalto? Exame de toque? Doutor! Não dá pra senhor falar pra vileiro não que eu não tô entendendo! Vou te explicar uma coisa! Ali ó! Tem uma sala ali! O senhor vai lá naquela cama lá! Deita na cama! Tira a roupa! E deita de bruxo! Que eu já tô indo lá pra fazer exame! Doutor! Tira a carro! É! A cueca! É! Filho de Deus! Deita de bruxo! É claro! Já tô indo te examinar! Ô doutor! Tira a caramba! O senhor tá querendo! É mioco! 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 Doutor! E eu tô aqui o que deu pro senhor! Não! 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 Doutor! Eu vou enviar o dedo no seu pioco! Doutor! Que fofaio! Opa! Pega a minha mulher e fala pra mim! Você não vai me estar de sujo não! Você não vai me levar! É não!